Se perguntar vale a pena Eu preciso lhe indagar E você tem que respostar E não traga estrofe pequena Falando de Ayrton Senna Me faça um grande favor Quantas vezes vencedor Ayrton foi consagrado Se você tem do guardado Me responda, é cantador Ayrton nessa nação Foi quem mais teve pregueses E ele ganhou três vezes E é nosso trio campeão A bandeira na mão Esse país tem valor Agora faça um favor Me pergunte mais pesado Quando eu tenho do guardado Me respondi, cantador Rogério não é moné E nem se perde no deserto Mas tem que responder certo Que é pra não perder a fé Estado Islâmico que é E porque causa terror E diga qual é o setor Que ele está enraizado Se você tem bombardado Me responda, é cantador Eu lhe respondo feliz No papel de repentista É um grupo terrorista E a Síria é o seu país Já atacaram Paris Se for sangue com terror Pote preso de trator Traga peso de arado Como tenho com guardado Me respondi, cantador Sei que o seu nível não cai Mas tem que me responder Que é pra demonstrar poder E seu talento aonde vai A grande e velha gata E casou-se com o escritor Diga quem foi o senhor E qual era o seu estado Se você tem bombardado Me responda, cantador Esse nome é conhecido Foi escritor em tribuna Da cidade de Itabuna É respeitado e querido Jorge amado é seu marido Zé da Gaita e Gata E seu amor Nessas perguntas o senhor Não me deixa arrepiado Como tenho com guardado Me respondi, cantador Sei que você tem coragem Fazendo um verso de monte E é por que história conte Mas não me conte vantagem Estourou uma barragem Diga qual foi o setor Agora faça o favor De não responder errado Como tenho com guardado Me responda, cantador Eu vi em todos os jornais Passando em toda nação Que a barragem de fundão Afundou Minas Gerais E Mariana ainda mais Caruzando mal do enterrou E agora o governador Vai pagar pelo passado E como tenho com guardado Me respondi, cantador E a上面 E como tenho com a guardada Minas Gerais E aí Eu vi em todos os jornais